Um grave acidente envolvendo o trio elétrico Zeus resultou na morte de três pessoas e deixou seis feridos na manhã deste domingo, na PE 89, em Machados, zona da Mata Norte de Pernambuco. O veículo capotou em um trecho conhecido como a Curva da Pedra, um local que já foi cenário de outros acidentes trágicos. Em 2004, dois integrantes da banda Metade perderam a vida em um acidente no mesmo ponto da estrada. O acidente aconteceu em novembro de 2004. Os 23 integrantes da banda, além da mãe e da irmã de Dani, voltavam do primeiro show com a nova cantora, na cidade de Machados. Sem controle, o ônibus caiu de uma ribanceira de quase 100 metros. Dani e o empresário Ziel, conhecido como Birutinha, morreram na hora. Os outros ocupantes ficaram feridos. Das nove pessoas envolvidas no acidente, sete eram membros da equipe técnica do trio elétrico. E duas estavam pegando carona até o município de Bom Jardim. Uma das vítimas fatais eram dessas pessoas que haviam conseguido carona. Na noite anterior, o trio Zeus havia participado da festa de comemoração da vitória do prefeito reeleito Juarez da Banana, do PSB, com apresentações de artistas como Banda Luará, M. Sim Troinha e M. Sim à Moda. Em nota, o prefeito lamentou profundamente o ocorrido e agradeceu o apoio das cidades vizinhas no atendimento às vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das oito e quarenta e cinco da manhã. A prefeitura de Machados expressou profundo pesar pelo acidente e, por meio da Secretaria de Saúde, destacou os esforços dos profissionais que ofereceram atendimento rápido e eficaz às vítimas. Médicos envolvidos no resgate relataram detalhes sobre o socorro prestado no local. Infelizmente, foi um acidente com múltiplas vítimas. Deu entrada aqui no hospital seis pacientes em estado grave, na verdade, quatro em estado grave e dois em estado regular. Em menos de uma hora do ocorrido do acidente, a equipe estava totalmente reforçada. Foram seis médicos, mais de seis enfermeiros, a equipe de técnicas e enfermagem completamente reforçada. Conseguimos transporte nas cidades cinco vizinhas. Foram duas ambulâncias de Natuba, duas ambulâncias de São Vicente Ferreira, duas ambulâncias de Bom Jardim. Chegou a USA, que é a ambulância de suporte avançado de João Alfredo. Então, todos os pacientes foram bem assistidos pela equipe durante o ocorrido. Dois pacientes que estão chegando no HR, com, infelizmente, traumas graves, mas acompanhados de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Um está, no momento, no Hospital Regional de Limoeiro, fazendo um procedimento para estabilização e vai seguir também para o HR. O outro, que tinha uma fratura fechada em ombro, foi para o hospital particular, com o auxílio do técnico de enfermagem, no nosso serviço. Infelizmente, tivemos um paciente que foi atendido. Tivemos os primeiros atendimentos aqui no hospital. O estado, graças a Deus, não era tão grave, mas evadiu, sem autorização da equipe. O Mário ligou para mim. Em 10 minutos eu estava aqui com a médica que estava entregando o plantão. Em questão de 20 minutos, eu acho, chegou também outros três médicos. Um companheiro da gente que trabalha aqui no serviço do Adorno chegou também de Limoeiro. Cada paciente ficou com um médico específico. A gente se dedicou cada médico a um paciente. Conseguimos senha. Todo mundo foi atendido em tempo, o tempo esperado para aquela atenção, para aquele acidente. Muitas técnicas de enfermagem, todas capacitadas, muitos enfermeiros. Assim que a gente está tranquilo em relação à atenção que todos os pacientes receberam aqui. A equipe está de parabéns por se mobilizar. Saiu das suas casas. Em meia hora nós tínhamos sete médicos aqui. Agradecer ao diretor. Agradecer ao médico que veio aqui da sua casa, ao médico do plantão, à doutora Darmades, que desceu já. E a tantos profissionais que nesse momento todo, nesse momento tão difícil, que machado está de luto, que estamos todos muito abalados. Já adiantar os sentimentos a toda a família e dizer que estamos aqui prontos para dar apoio a todas as famílias também que vêm para o rural, o hospital e a Secretaria de Saúde.